Daniel Ricciardo leva o seu troféu de vencedor do GP da Itália para a sede da McLaren na Inglaterra, e tem reservado uma prateleira muito especial para guardar o símbolo de sua primeira vitória pela equipe, ao lado de um dos troféus de Ayrton Senna, e Ricciardo compartilhou o momento em suas redes sociais e não escondeu a emoção. Eu estou batendo na glória da Monza, e eu comei para colocar a garota na sua casa, em uma de várias cabeças aqui, e isso é meio engraçado e meio surreal. Eu menciono que meu trofé seria em algum lugar perto de um de Senna, e isso é Senna de Adelaide 93, eu estava na corrida, e sim, é um... É meio maluco, eu estou quase sem lento, então eu vou colocar aqui, e provavelmente vou sair antes de começar a sobrir como um bebê, então é isso. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo, tchau! Tchau!